Nós estamos presos em um parque de diversões do Azul Babão Precisamos encontrar um jeito de escapar desse lugar Pra isso, temos que coletar mais de 100 itens escondidos pelo mapa O problema é que os monstros Blue, Green, Yellow e até o Cyan Querem tentar prender a gente pra sempre no parque Será que vamos conseguir fugir vivos ou o laranja vai nos pegar? Eu tô em uma floresta no meio da noite Eu tô meio perdido A mana tá junto comigo, mana Vamos voltar pro acampamento A gente tem que voltar pro acampamento Pera, esse não é o acampamento Que lugar é esse? Quem tá ali? Ele tá cortando a cerca É pra gente entrar por ali? Não, eu não confio nesse cara Ai, ele nos viu Ele nos viu Ah, não Não, 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 não O que você está fazendo aqui fora? A gente tá passeando Ele não acreditou Não, você falou em monstros? Não, não tem monstros Não, a gente não tá procurando por monstros A gente tá fugindo de monstros, se tiver Ele quer ajuda, ele quer ajuda pra encontrar luz? Por que eles queriam isso? Ele quer ajuda pra... Ah, ele tá com falta de luz Pera aí Que botão é esse? Ai, os monstros Tem monstros Pera aí, eu não quero ficar aqui Não vai ser engraçado não Ele tá falando que isso vai ser legal Não vai ser legal Não vai ser nada divertido Ah, não A gente já entrou aqui dentro? Ele trancou a gente Ele trancou a gente Ele foi embora Não, 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 eu tô com medo Não, 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 não Se escorta na caixa Se escorta na caixa O que a gente faz? A gente vai ter que achar um jeito de sair daqui Pera, não dá pra pular essa cerca? Tenta pular Eu não consigo pular, não dá A gente vai ter que entrar E vai ter que conseguir sair daqui de algum jeito Tá, mas como? Olha só Ele pediu pra gente que ele queria luzes E ali do lado tá aparecendo Lâmpadas encontradas Zero de vinte e cinco A gente vai ter que encontrar as vinte e cinco lâmpadas Aqui eu já achei várias, ó Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Não, não, não são essas Não, são só as lâmpadas coloridas Amarela ou azul Não pode ser a branca Eu achei uma Achei uma Eu também achei uma Eu achei duas, na verdade, amarela no seu pé Onde? Não dá pra pegar? Então não é a lâmpada certa Mas ela tava brilhando pra mim Era meu pé? Meu pé que é amarelo Vamos decidir agora A gente vai se separar ou a gente vai ir juntos? Não, eu quero ir junto com você Eu tenho medo Eu não quero ficar sozinha, não Tá, não Vamos junto, vamos junto Só que pra que lado que a gente vai? Eu acho que a gente pode ir por onde você começou a achar As lâmpadas Sim, é nesse lugar aqui Tá, vamos pra cá Tem uma porta E agora a gente tá no laser tag Isso aqui é um parque de diversões Aqui, aqui tem as lâmpadas, peguei Aqui tem várias lâmpadas Aqui tem outra Ali, peguei, peguei Pega, 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 pega E aqui tem outra também Não tem o azul babão aqui, né? A gente vai ouvir ele chegando perto Ele tá ali, ele tá ali Nossa, se esconde Se esconde, bota uma caixa Ai, 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 ai Eu vi ele Vamos ir pela caixa Eu acho que agora nem precisa mais ir com a caixa E aqui tem mais uma lâmpada Boa Peguei, peguei Aqui tem outra Parque de diversão Isso aqui? Ai, ai, ai Ele tá vindo, ele tá vindo Corre, 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 corre Fica na caixa Fica na caixa Ele tá vindo atrás de mim Ele só tá vindo atrás de mim Agora eu preciso botar a caixa aqui Eu tô brincando Não, não, não Ele vai me pegar Ele vai me pegar Sai, 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 sai Eu tô na torre Onde você tá? Não, ele me pegou Não, não Eu morri Eu morri Não, não Ai, uma mão daí embaixo de mim Ele não consegue me ver Porque eu tô em cima de uma torre Brincando de brinquedo É lógico, ele me matou Só que agora eu tô voltando aqui Eu tô voltando na caixinha Pronto, peguei uma Boa, eu vou pegar essa aqui Tem um olhão Tem um olhão ali me olhando Não, eu tô me mexendo Eu não tô me mexendo E eu peguei muita lâmpada E agora, olha só Tem mais duas lâmpadas aqui É muita lâmpada Boa E agora a gente tem que levar elas de volta na laser tag Quando a gente encher ele com todas as lâmpadas Vai ligar Tão faltando seis Vem aqui, eu acho que aqui vai ter bastante Tô vendo uma lá embaixo Pera aí, deixa eu pegar ela Essa aqui Ai, ele tá vindo Ai, ele tá vindo Ele tá vindo, ele tá vindo Calma, eu vou botar a caixa Eu vou botar a caixa Fica na caixa Não se mexe, não se mexe Vem, agora vem aqui pra baixo Aqui tem uma lâmpada Você passou reto pra uma lâmpada Aqui, ó Passei? Ah, não Que que aconteceu? Que que aconteceu? Que 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 aconteceu? Eu morri Eles te encontraram Ai, ai, eu fui puxado também Não A gente morreu Pra onde que a gente não foi ainda? Eu acho que a gente não desceu nesse lugar aí mesmo Parece ser um negócio de corrida Racers Tem kart? Ah, mas não Vamos apostar uma corrida? Tem kart? Sim Bora Aqui, eu vou pegar o kart Qual tu quer? O vermelho? Eu vou pegar o azul Vermelho Vai, vai Valendo, valendo, valendo Volta aqui, eu vou te pegar Volta aqui, volta aqui Boa Aí, agora vira Quantas voltas você? Eu vou ganhar de você Eu vou ganhar de você Eu vou ganhar Eu vou ganhar Você tá indo pro lado errado Não, mas assim eu chego na linha de chegada Ah, você chega na linha de chegada? Pera, então eu vou chegar primeiro Vou chegar primeiro Cheguei primeiro De dois jeitos diferentes Aqui, tem uma lâmpada Ah, e essa é essa linha que a gente morreu Essa linha é difícil de passar Eu achei quando a névoa baixa Já sei, descobri Ah, ele vai atrás de você Não, eu descobri, eu descobri Quando baixar a névoa, vem Vem, vem E sobe e fica aqui comigo Agora, 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 agora Vem, 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 vem Eu acho que não é assim Vem, sobe Sobe e fica aqui comigo Aí ele vem Ele vem, mas não fica com medo Agora, no já Me segue, me segue já Já, vem Não, vai você Eu vou daqui a pouco Aí ele tá passando Ele tá passando Tô indo, tô indo, tô indo Ai, tô indo Sobe, sobe aqui Sobe, fica aqui comigo Boa Tá vendo a lâmpada ali? Sim A gente vai ter que pegar ela Agora, agora vai Agora vai, agora vai Ele não me pega, ele não me pega 3, 2, 1 e... Já Vai, 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 vai Boa Boa, pegamos, pegamos, pegamos Sobe aqui Sobe aqui que ele não vai pegar a gente Eu tenho duas lâmpadas Quantas você tem? Nenhuma Falta quatro lâmpadas Ai, eu tô com medo Pode me seguir Não, não tem nada pra ter medo Tem uma zumbaba Tem uma zumbaba Corre, 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 corre Ai, aqui, aqui Ali, ali, eu vi, eu vi Eu achei, eu achei Aqui Tá ali, estão ali as lâmpadas Vamos correr e tentar pegar elas Ali tem as outras quatro Olha lá, dá pra ver Tá, tá, vamos pegar primeiro essa Agora vamos passando pelo green Agora vamos pegar essa lâmpada E aí tem mais duas lá atrás Boa, tem uma já aqui na frente Tem E a outra tá aqui Eu vou pegar essa outra Boa, pega ela E agora vamos correr Vamos correr e voltar pra laser tag Vai, vai, vai Corre, corre, corre Eu não sabia Que hora serve eu correr ou não Seu azul babão vem Só corre, só corre, só corre Vai, 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 vai Tô chegando, tô chegando O green tá aqui Vai, coloquei Coloque as lâmpadas Deu certo Deu certo Ligou Corre Espera, ligou a luz e apareceu um azul babão Ei, você ouviu Ouviu o quê? Ligou Tá, tá funcionando Espera Eu tô escondida E isso é uma luz de socorro? Nossa, vocês devem ser bons em achar coisas Ah não, ele falou que a mão Ah não, essa luz que a gente ligou é errada Esse, não, foi um erro a gente vir aqui? Essa luz vai atrair mais monstros Ah, a gente pode usar uma tuneladora pra quebrar e sair daqui A gente quebra a parede O que é isso? O que é esse monstro? Foi liberado o amarelo O amarelo? O amarelo é aquele que voa A gente vai ter que usar aquela furadeira pra quebrar a parede Essa aqui Só que tá faltando gás Essa é a gasolina Pra ela funcionar, ela precisa de gasolina Só com isso a gente vai conseguir escapar daqui Tá bom Vai, vai pegando a gasolina dela Dão 15 E toma cuidado que o amarelo tá solta O que que o amarelo faz? Ele pega a gente e sai voando com a gente Ai, socorro, tem alguém vira atrás Esse, esse é o amarelo Esse é o amarelo Esse é o amarelo Ele te pegou? Ele te pegou? Tá, tá, calma, mantém a calma Tenta achar um lugar seguro pra pular Não, 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 ele te pegou Não deixa o bicho te pegar Não deixa Beleza, não vou deixar Aqui, pega um, pega um Aqui tem terceiro Ai, 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 o azul babão O azul babão me viu Cuida, vai pra caixa, vai pra caixa Tô na caixa, tô na caixa Não saí da caixa não Eu também, eu também E ele nem percebeu a minha presença Tô com seis, quanto você tem? Seis também Boa, já colocou seis ali Coloquei Vamos lá, falta só uma lata de gás Achei, achei, vem Vem pegar o gás comigo É aqui, é aqui embaixo Só que eu vi aquela porta abrir Peguei, agora é só correr Pera, o azul babão tá vindo Fica na caixa Eu vou correr, eu vou tentar chegar lá Ele tá atrás de você Ele tá atrás de você Eu sei, eu sei que ele tá atrás de mim Mas eu vou tentar chegar lá Ele não vai conseguir me pegar Eu vou sobreviver Cheguei, cheguei Coloquei o gás Boa Vamos torcer pra isso funcionar Vamos Vamos lá, ele vai tentar furar E, pera Ele tá voltando pra trás Vai Abre a porta Eta, pega Funcionou O que é isso? Jogou um monte de bola Ai, não O doidinho ali, ele tá preso Ah, não, ele vai fazer Ah, não, ele vai fazer a gente tirar ele de lá? Não, tá cheio de dinamite lá embaixo Tem que pegar todas essas bolinhas Calma, a gente tem que pegar todas as cabeças que o senhor explodiu Pra gente conseguir tirar o senhor do dinamite É isso Só que tem um problema Tem tempo Tem tempo? Aquele brinquedo verde tá subindo Quando ele chegar até lá em cima, vai explodir Pega todas as cabeças Nossa, só que tem que pegar as cabeças e trazer um cercadinho É uma de cada vez Tem uma roxa Peguei Vamos ver se a gente acha uma no caminho da volta Pra tu trazer junto Vamos dentro do castelo Achei, achei, achei Achou uma laranja E tem outra rolando ali Tem outra aqui Ai, ai, ai Ai, eu não consigo pegar O pássaro me viu O pássaro me viu Ele me viu também, ele me viu também O Green tá vindo Ele entrou no castelo Pegue a laranja Ai, ai, o bicho O bicho, o bicho Corre, corre Não deixa ele te pegar Ele te pegou Tá, calma E agora? Agora, fica olhando onde tá a cama elástica Tenta pular bem em cima da cama elástica Ai, não Como é que eu pulo? É espaço, é espaço Quando ele passar pela cama elástica Não, ela me comeu Ai, 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 ai Ai, você renasceu Renasci, só tem mais cinco que a gente tem que pegar Só mais cinco Tinha, tinha três ali onde a gente tava Tá Ai, o azul babão tá aqui O azul babão tá aqui Só corre Tá atrás de você? Sim, só corre Tô correndo Corre, corre, corre Tem uma laranja aqui, peguei Achei mais uma bolinha verde Boa Ai, só vai faltar mais duas? Só mais duas O tempo O tempo acabou O tempo acabou Vai explodir Não, 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 não Nossa, e agora? Não, 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 não E agora? Tá saindo fogos de artifício? Sim, tá É só isso? Ah, não, você tá zoando, né? Sim, é só isso Tá saindo fogos de artifício Então eles trollaram a gente? Eu acho que sim Não vai explodir nada Ele tem uma bolinha ali na frente dele Eu quero pegar essa bolinha Não, o cara, ele desceu Ele desceu mal feliz Ah, eles trollaram a gente Eu também Não se preocupe Eu estou ok Não temos tempo a perder Meu primeiro plano falhou Mas tem um outro plano Um outro jeito de sair daqui A gente tem que desbloquear aquela passagem Precisa tirar essa bola do caminho Primeiro a gente tem que achar bolo Ai, ele gosta de bolo Tá, beleza Ele gosta de bolo, sim Majorninha Que bicho é esse? Que bicho é esse? Que bicho é uma lagartixa? Mas é uma lagartixa meio gigante Sai, sai É o nome dele Eu fico me perguntando Por que ela tá tão interessada na joaninha? A gente tem que ficar longe da joaninha Ou roubar a joaninha dela Roubar a joaninha dela Ai, a gente tem que fazer um bolo Como é que faz um bolo? Eu não sei cozinhar A gente precisa de nove sacos de açúcar Tá, a gente já tem um Ali, ali Achei primeiro açúcar Boa Pega ele Aqui outro Aqui outro açúcar Nossa, o azul babão Ele tá ali na frente Nossa, o ciano e o amarelo passaram pela gente Passaram Aqui tem um saquinho de açúcar Tá, pega aquele saquinho Eu vou pegar esse outro A gente já tá quase conseguindo todos Aqui já tem mais um açúcar Sétimo Aqui tem mais um Só falta mais um Achei o outro Achou? Achou? Vamos voltar Vamos voltar lá Nossa, o ciano tá ali O ciano tá ali Calma, calma Ai, ele não viu Foi Vamos fazer o bolo Funcionou? Funcionou já? Ele foi comer Ele tá com fome Agora a gente pode passar até o outro lado Vamos que a gente vai conseguir escapar daqui agora Por que esse senhorzinho tá andando com a gente? Ele quer nos levar pra Cristal Caverna É esse lugar aqui Eu acho que é aqui que a gente vai escapar Olha só, não deve ter monstros nesse lugar Eu tenho certeza É só entrar aqui Tem que pegar um carrinho Isso, entra Ai, a gente tem que mover o nosso corpo pra não cair do carrinho Sim, assim quando ele vira aqui, tem que ficar assim, tá? Agora a gente vira aqui, boa E escolha o seu caminho para ir Tu vai por onde? Eu vou seguir você Eu vou ir pela cachoeira Eu quero passar na cachoeira Eu quero água Tá bom, chão Água Ai, não O ciano, o ciano Ele tá vindo Ele tá vindo A boca dele gigante Desceu, desceu Boa, boa, desceu E tá subindo Agora o laranja tá vindo O laranja tá vindo Desvia dele, desviei Desviei Desviou, boa Boa, desviei Desviei, agora vira Boa Você tá vendo o azul babão? Eu tô vendo ele também Quase, quase, quase Escapei, escapei, escapei Ai, não, o ciano Direita, direita, direita Direita, direita, direita Nossa, bateu, bateu Ei, você tá aqui Eu tô, eu tô Ai, ai de novo Ai, 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 o ciano Ai, não, 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 não Corre dele, corre dele Pra que lado a gente vai? Não, não, vai pro final Pra que lado a gente vai? Vai pra cá, vai pra cá Sai, 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 sai Sai, 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 sai Corre, corre, corre Corre, saída, saída Corre, corre, corre Vira aqui Vira aqui Ele tá vindo Ele tá vindo Vai, cê, cê, cê Isso, agora desce Nossa, ele quebrou tudo ali atrás Ai, ele tá vindo, ele tá vindo Ai, meu Deus Boa Agora cê Abaixa, 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 abaixa Passamos, passamos E ele ficou preso Conseguimos Boa Você tá preso E tá voltando Acabou Sobreviveu Sobreviveu Deu certo Conseguimos escapar Deixa o like Se inscreva no canal Se inscreva no canal da mana Tchau Tchau, valeu